Jão, o que que o pato disse pra pata? O que que o pato disse pra pata? É. Quack. Não. Vem cá. Não, não vamos começar nessa energia esse vídeo. Não, não. Cancelar essa piada, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Não, tem mais uma, tem mais uma. Ai, meu Deus, não fala. Tem mais uma, tem mais uma. Porque o menino estava falando do telefone deitado. Hum. Pra não cair a ligação. Ah, não. Ai, Vinicius, não. Gente, pelo amor de Deus, não. A resposta é não. Vamos ignorar as piadas do menino hoje, que foi nota zero, tá? Nota dó. Não, é a última, é a última, eu prometo. Eu prometo, eu prometo. Essa é do pintinho. Pelo amor de Deus, vamos ver se é boa. Era uma vez um pintinho que se chamava Helen. Helen. Toda vez que chovia, Helen piava. Ai, que coisa! Essa eu conheço, essa eu conheço. E esse caos de piadocas hoje, humor e piadas, que é esse canal. Piadas com mães, no caso. Não gostei, achei ofensivo. Vem embora. E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo que eu não tenho palavras pra mensurar pra vocês. É o Yves? É o Yves. Mas cadê o soquete? Ih, Vinícius. Cadê o seu... Tô sonhando. A pessoa sabe que vai gravar o Yves, entendeu? Eu não pego o mínimo que tem que pegar. É a única coisa que tem que pegar. Eu esqueci o soquete. Eu vou expor ela. O quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E o caso de hoje, gente, é bem surreal. Até hoje, as pessoas que se deparam com o vídeo dessa menina que eu vou apresentar aqui pra vocês, ficam perguntando se é brincadeira, se é zoeira, se ela tá falando sério. Porque não é possível. Mas eu digo pra vocês. Sim, é possível. Porque aqui a gente sabe que no Yves tudo é possível. Mas antes, cadê o emoji? Cadê o comentário pra fortalecer aqui esse canal? Sabe que um comentáriozinho e um like é tudo que eu peço pra vocês. Então, oi, Jean, e aí? Conta uma piada pra gente também. Vai que a gente avalia as piadas de vocês também aí, entendeu? Ah, eu gostei dessa ideia. Eu quero piadas, quero piadotas. Humor e piadas pra gente ver aí nos comentários. Manda um emoji, qualquer coisa. E deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E me seguir nas redes sociais, arroba Jeanluca no Instagram. E o Jeanluca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. Lembrando do canal de cortes. Que vocês estão esquecendo que eu tenho canal de cortes aqui no YouTube. E também lives na roxinha, ok? Ok, recados dados. Nossa, que todo mundo. Olha que hétero, gente. Engluzeiro, amei. Tá, mas a história de hoje você falou que é um caos, mas é o quê? É um caos de uma pessoa que o povo acha que fala na zoeira, mas ela tá falando é muito sério. Essa que tá aparecendo aí na tela é a Fanny May Lee. Essa é a influenciadora que a gente vai contar a história de hoje que pra mim é esquisitíssima. Basicamente, a Fanny May Lee, ela descobriu que ela tinha um tatara 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 vô negro. Então, ela pegou aqueles testes de DNA que o povo compra, sabe? Que tipo, manda pra casa e fez um teste de DNA. E descobriu nesse teste de DNA que ela era 0,9% negra. E por que que a história começa num teste de DNA? Porque depois disso, depois dela ter feito esse teste de DNA e descoberto aí esse parentesco, né? Essa árvore genealógica dela, ela fez vídeos nesse estilo aí que eu vou mostrar pra vocês. Quando ela ficou postando esse estilo de vídeo aí, a galera começou a ficar meio dividida. Muita gente achava que ela tava sendo rat... E praticando blackfishing, né? Que é quando uma pessoa branca finge ser uma pessoa negra. Então, tipo assim, ela meio que tava fazendo esse rolê aí na internet. A galera começou a falar, ih, essa menina tá fazendo blackfishing, tem alguma coisa errada aí. Outras pessoas começaram a rir, falando que era brincadeira. Falaram até que ela era humorista, que ela tava meio que fazendo uma crítica em relação a essa situação. Enfim, gente, o povo foi longe também. Ficou aí essa situação dividida, entre ela ser uma humorista e tá criticando o rolê, e ela de fato ser uma pessoa fazendo blackfishing e sendo racista. Enfim, meus amores, o bafafá estava instaurado, porque nem se vê que a gente já começou com a polêmica, entendeu? Que a gente já joga a informação assim. Já tiveram, inclusive, outros casos de influenciadoras brancas que se passaram aí por pessoas negras, provavelmente aí pra gerar engajamento, ganhar dinheiro em cima disso, como foi o caso também da influenciadora Vicky, que também gerou muita revolta aí na internet. Inclusive, eu trouxe um vídeo de uma outra influenciadora também, que já fez uma coisa parecida. O link tá no card pra quem quiser assistir. Mas essa tal de Vicky aí também causou aí nas redes sociais. Mas voltando aí pro caso da Fanny, que é o foco aqui desse vídeo, né, a Fanny May, a galera começou a comentar nos vídeos dela que ela não era negra. A galera começou a falar, minha filha, você tá perdendo um pouco a mão, você não é negra. E no meio desses comentários, as pessoas tentando explicar pra ela, obviamente, tinha um comentário de pessoas raivosas também, xingando ela, falando que ela era biscoiteira, que ela era racista. Enfim, o povo tava atacando, absurdamente Fanny May. E, né, gente, vamos dizer que não é com razão, mas também não é sem razão, entendeu? Porque ela tava fazendo um bagulho meio bizarro. Tinham comentários como esse aqui, ó. Garotas de cor são bonitas sim, mas você não é negra, bebê, e continua bonita mesmo assim. Eu sei que não foi sua intenção, mas isso que você está fazendo é blackfishing. Ou seja, a gente ali tentando explicar pra ela. Você não é negra. Ser 0,9% jamaicana não te faz negra. Pare de fazer blackfishing. Você nunca vai ter a beleza da comunidade negra. O tapão na cara da gata. E toma! E toma, gente, é isso. Apague isso. Estamos no mês da história negra. Pare de fazer blackfishing. Ai, é que às vezes eu acho que o povo faz muito pra causar. Pra aparecer, né? Porque não é possível, sabe? A pessoa já sabe as informações, gente. Não tem como. É, eu tô em 22 já, sabe? Não tem como, não tem como. Mas aí o povo vai na internet e faz. Porque é isso, né? Querendo ou não, a gente sabe que tem muita gente na internet que segue aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Fale bem ou fale mal. Mas falem de mim. Exato. Melody disse, Melody escreveu e é um fato. E obviamente, depois da chuva de comentário, de hate que ela recebeu, é óbvio que ela não ia deixar de se posicionar, né? Fanny apareceu aí e falou Gente, calma aí que eu tenho uma explicação. Basicamente aí, ela recebeu as acusações de blackfishing falando o seguinte. Ai, eu não sei se eu quero. Não sei se eu quero saber. Não sei se eu quero ouvir. Não sei se eu quero saber. Não sei se eu quero saber. Não sei se eu quero saber essa informação. Não sei, exatamente. Mentira, eu quero saber o que ela falou. Onde vocês estão vendo um peixe? Eu sou um ser humano. Ai, não. Sim, ela disse isso. Tá, vamos encerrar aqui agora porque pra mim já deu. Não sei se vocês entenderam, né, gente? Mas a palavra blackfishing, ela meio que fez uma piada em cima... Até disso ela fez uma piada. Tipo, eu não sou um peixe. Fishing, né? Tipo, não, querida. Não, apenas não. Essa resposta dela fez muita gente voltar com aquela teoria de que ela era uma humorista e apesar dela estar perdendo um pouco a mão aí, de que ela estava zoando com tudo isso e sendo irônica e sarcástica. Até porque, depois desse comentário, ela começou a responder vários comentários de maneira muito... Tentando ser engraçadinha, tentando ser rá, rá, rá. Olha como sou irônica e grosseira. Mandaram pra ela o seguinte. Alguma chance de você ser de câncer? Se não for, acho que vai ter um logo, logo. Aí ela respondeu o seguinte. Não, eu sou de Sagitário. Você não pode mudar os sinais das estrelas porque são de quando você nasceu. Aí, outro comentário. Tem alguma chance de você ter dislexia? Ela respondeu. Quem é dislexia? E o mais louco de tudo isso, gente, é que ela conseguiu uma galera e uma legião de fãs aí defendendo ela e outras meninas falando que, na verdade, o estilo de bronze dela, o bronzeado dela era o objetivo aí da maioria das mulheres e de várias mulheres. Então, tinha mulheres defendendo, falando o bronze dela é tudo. É isso. Também quero na minha vida. Comentários como esse aqui, ó. Todos estão falando dela por ser negra ou por estar praticando blackfishing. Mas tem muitas garotas negras ou brancas que querem ter um bronzeado. então vão para as câmaras de sol. Outro comentário também. Eu sou realmente a única que acha ela bonita? É que eu acho que beleza não tem a ver com o pão de pele, né? Ela pode realmente ser bonita, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Exato. O problema é ela ficar falando que ela é negra e fazendo um monte de bronze e falando que é negra sendo que ela não é uma mulher negra. Mas aí, meus amores, que a gente sabe que aqui no Yves a galera faz o quê? A galera faz o famoso, o quê? CSI. A galera vai atrás das coisas. Aí começa a ficar coisa lá do isso. O povo começa a pegar, gente, o histórico. Isso é histórico escolar, às vezes. Aqui não foi o caso. Mas o povo pegou e foi atrás. E descobriram o quê? Descobriram que talvez ela não fosse nem 0,9% negra como ela estava falando que era. Talvez nem isso ela fosse. Ainda menos. Ainda menos que isso, pois é. Tudo começou quando ela postou um TikTok em um lugar chamado The Only Tan Is Sex ou O Único Bronze É Sex. Tipo assim, mais ou menos isso. Dando um Google rápido aí, a gente descobre que esse lugar ele fica na Inglaterra. Até então, ela tinha dado a informação aí de que ela tinha esse parentesco aí, esse tataravô aí, que era da Jamaica. Em vários vídeos, ela coloca a hashtag Iris, que é tipo, irlandesa. Então, de fato, né, gente, usando essa hashtag aí, a galera achava que ela era irlandesa. Tu usa a hashtag Iris, tu acha que é pessoa irlandesa. Mas pensando pelo lado do humor, da possibilidade aí dela ser uma humorista, talvez isso seja também uma piada. O fato dos irlandeses serem pessoas extremamente brancas. Além disso, foi descoberta uma outra pista aí do lugar que ela morava. Isso depois que ela abriu uma vaquinha pra reconstruir a casa dela. É outro clássico também que a gente tem, né? O povo querendo tirar dinheiro da galera da internet. Eu amo esse conceito também, né? Porque antigamente a gente tinha um assalto à mão armada. Agora a gente tem assalto à mão de vaquinha. Né? A loucura, gente. Taca a vaquinha na tua cara. Não é, amigo? Hoje em dia tá assim. Tu taca a vaquinha na cara do Soto, paga, me ajuda, entendeu? E é esse o conceito. Não estou zoando todas as vaquinhas, tá, gente? Deixando bem claro. Até porque tem vaquinhas muito sérias, tem pessoas que realmente precisam de ajuda. Mas aqui no Ivi a gente traz muitos casos de pessoas que não precisam, né? E que fazem isso pelo simples fato de biscoitar, tá? Abrei daquele caso das irmãs, qual o nome? As irmãs aquelas duas? Isso. Que fingiram uma doença. A gente trouxe até um vídeo aqui no canal. Esqueci o nome delas também. Vamos botar em casa. Sleighton. As irmãs de Sleighton, é verdade. Foi o caso que a gente trouxe aqui no canal também que elas fizeram uma vaquinha fingindo que estava internada. Uma doideira, gente. Enfim, é bom pontuar, gente, porque não estamos botando tudo aqui no mesmo pote porque tem vaquinha séria. Mas as que a gente traz aqui no Ivi geralmente não são muito. Mas vamos lá. E ela falou que ela precisava dessa vaquinha pra reconstruir a casa dela porque a casa dela tinha pegado fogo. Beleza, temos essa informação aí. Sabe, temos imagens da casa pegando fogo? Não, não temos imagens da casa pegando fogo. A gente nunca tem, né? É, não tem imagens da casa pegando fogo, mas a gente tem continuações aqui da história. A vaquinha, gente, essa vaquinha que ela fez valia só pra alguns países. Que era Inglaterra, Escócia e País de Gales. Ou seja, a própria Irlanda da hashtag que ela usava de Irlanda já tava de fora da vaquinha aí. Então assim, também não dá pra entender. E a descrição dessa vaquinha dela dizia o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês, abre aspas. Olá, meu nome é Fanny. Três semanas atrás, minha casa móvel pegou fogo enquanto eu e minha família estávamos fora para um casamento. O causador foi o meu ex-namorado. Eu gostaria de juntar dinheiro para os reparos na minha casa porque não tenho ideia pra onde ir e estou ficando com vários amigos. Eu também gostaria de reunir conhecimento para vítimas de abuso. especialmente as afetadas pelos narcisistas. Qualquer valor enviado vai ajudar e se você não estiver disposto a doar pra mim, por favor, doe pra alguma das muitas instituições de caridade de violência doméstica. E a descoberta aí de que ela seria britânica, supostamente britânica, gerou ainda mais revolta porque tem alguns tiktoks como esse daqui que ela colocou a bandeira da África do Sul e ela falava o seguinte, você não pode se bronzear o dia inteiro e simplesmente dizer que é negra. E aí, gente, que as pessoas estavam ficando cada vez mais confusas com os depoimentos e com as declarações que essa mulher estava dando. Porque ela morava na Inglaterra, mas ela colocava a hashtag como se fosse da Irlanda. Tá, tá aí tudo bem, né? A pessoa pode nascer na Irlanda e se mudar pra Inglaterra? É, também tem isso, mas aí fica mais confuso. Que ela já tinha falado que era de descendência jamaicana e aí estava usando a bandeira da África do Sul. E uma outra coisa que ela ficava pontuando o tempo todo é que ela não entendia o motivo dela receber tanto hate. Pra ser sincera, eu não vejo qual o problema de aceitar que a melanina é natural e só aparece quando eu faço bronzeamento. Enfim, vamos lá. É que tá difícil. Tá muito difícil. Hoje tá difícil. Hoje tá dificílimo, gente. Tá difícil de engolir isso aqui. Mas é claro, gente, que a discussão era muito mais profunda e não do fato dela simplesmente estar fazendo bronzeamento artificial. Mas sim de toda a problemática que essa história toda trazia, né? E é óbvio que isso também foi muito comentado. As pessoas falaram coisas como isso aqui, ó. Ai, meu Deus, desapareça da minha 4U. Não é a mesma coisa. Pessoas negras passaram pelas piores coisas como a escravidão e agora são baleadas sem nenhuma razão. Não. Você pagou pra ter o meu tom de pele. Isso é nojento. Minha raça não é uma trend pra você brincar de se vestir. Isso é incrivelmente doloroso e raciocínio pra minha comunidade. Você não é negra. Você é branca e pare de fazer blackfishing. Você nunca vai entender a dor e nem a história deles. E o hate, gente, começou a aumentar ainda mais. Quando foram divulgadas aí fotos e vídeos dela antes de começar a fazer os bronzeamentos. E aí é assustador, meu povo. Realmente é de você ficar chocado. Isso é o que ela pareceu antes. E aí pareceu que ela se sentiu no tanning bed por 10 dias. Uma outra teoria que surgiu aí é que, na verdade, isso não tinha sido uma ideia dela. E sim do grupo de amigas dela. Isso porque ela postou um vídeo onde ela comparava aí a aparência das amigas dela. Quando elas tinham 14 anos e agora, tipo, atualmente. E o mais bizarro, gente, é que todas as amigas dela e ela já faziam bronzeamento artificial com 14 anos de idade. Gente, super prejudicial. Tipo, uma parada super prejudicial e elas faziam desde super novinhas, né? Então você vê que bizarrice. E a verdade, meu povo, é que esse tipo de bronzeamento ele é bastante comum lá no Reino Unido, aparentemente. Então meio que não demorou muito tempo pra aparecer outras garotas que faziam esse tipo de bronzeamento artificial aí bem forte comentando nas publicações da Fanny ou defendendo ou dando a opinião delas ali. Outras pessoas também faziam esse bronzeamento. Como essa moça aqui chamada Sog Nix que também era aí da Inglaterra. Teve aí um post no Reddit sobre blackfishing, né? E o usuário comentou o seguinte E o cara continuou ablando aqui, ó Todo blackfishing é raci... Mas eu aposto que ela não tem a intenção de parecer negra porque falando no geral viajantes não têm uma visão positiva sobre pessoas negras ou imigrantes. Um desses viajantes que eu conheci explicou essa moda pra mim. As viajantes mulheres têm pouquíssima liberdade ou vida fora de suas famílias. Elas geralmente não vão pro trabalho nem pra escola e o tratamento com as mulheres é como nos anos 50. Essa moda é o hobby delas. Sua saída social e única liberdade criativa. Isso era o cara aí meio que explicando o rolê de onde essas meninas vieram e a moda que tinha lá. Só que esse comentário meu povo trouxe um outro ponto aí pra discussão que fez as pessoas tomarem mais partidos e mais lados ainda. Que assim é óbvio que praticar blackfishing é errado ponto. Mas também é errado que essas mulheres aí aparentemente onde elas vivem elas não têm direito de tomar as próprias decisões sobre a vida delas. Meio que tem que servir a família e abrir a mão de tudo que elas querem. Então assim os dois lados são muito esquisitos o que elas passam e o que elas estão fazendo. Entende? Que loucura. Mas o fato é que esse tipo de comportamento da Fanny May Lee sendo branca e alegando que é negra isso viola as diretrizes da comunidade do TikTok. Inclusive nas diretrizes tem uma parte muito específica que fala o seguinte abre aspas é proibido desumanizar um indivíduo ou um grupo com base nos seguintes atributos raça, etnia, país de origem, religião, casta, orientação sexual, sexo, gênero, identidade de gênero entre outros. Ela foi banida do TikTok. Exatamente. É óbvio que ela foi banida aí da plataforma. E ela não foi a única meus amores. Várias outras pessoas outras mulheres também que faziam esse tipo de branzamento artificial e falavam que eram negras também foram banidas da plataforma. Inclusive mulheres que faziam comentários bem absurdos como o dessa Ebony aqui. Essa Ebony ela postou um TikTok que tava escrito o seguinte Eu sou uma Barbie negra melhor que vocês africanas. É inacreditável. As coisas que a gente lê gente, às vezes a gente fica até se questionando. Eu tô lendo isso mesmo? Não, não é possível. A gente se questiona mesmo porque o ser humano vai além. Vai além da merda, né? Impressionante. Mas um pouco antes de ser banida ela abriu uma outra vaquinha, meus amores. Porque, né? É isso. Fanny queria aproveitar as vaquinhas. Era o momento da vaquinha. Dessa vez com o intuito de fazer uma cirurgia pra corrigir a sua pele. E dessa vez a descrição da vaquinha falava o seguinte Desde muito nova eu fui ridicularizada por fazer bronzeamento ir ao salão praticamente toda semana vestir roupas africanas e brincar com barbies negras. Minha mãe me colocou pra adoção com oito anos e eu fui adotada pra uma família em Londres. Eu vivi aqui por nove anos e nunca fui julgada aqui. Eu quero receber tratamento de melanina porque isso me faria economizar dinheiro e acabaria com a disforia do meu corpo. Basicamente ela tava querendo aí e fez essa vaquinha pra ser negra. Pra, né? Se transformar em negra de acordo com o que ela acha que é possível, né? Ela acha que isso é possível e ela quer virar negra. Depois disso obviamente como eu falei pra vocês ela foi banida e até chegou a voltar pro TikTok em dezembro de 2021 mas o que aconteceu meus amores? Foi banida novamente. Foi banida novamente. Sim. Ela foi banida novamente. Ô, Glória. E agora eu vou dar a minha opinião sobre isso já deixando muito claro que eu sei que este não é meu local de fala, né? Enfim. Mas vou dar a minha opinião aqui de acordo com a história que a gente trouxe aqui hoje que inclusive foi um pedido de vocês. Eu acho que é óbvio que a gente sabe que a gente tem que respeitar e ter empatia com os outros e eu acho que isso é uma coisa óbvia na vida. Todo mundo sabe que a comunidade negra é uma das comunidades que mais sofreu até hoje. Eu acho que isso é um fato. E vem sofrendo. E vem sofrendo exatamente isso. E só pra gente ter uma ideia, gente, a escravidão no Brasil acabou há cerca de 150 anos atrás. E se vocês pararem pra pensar, isso é pouquíssimo tempo vendo aí historicamente. 150 anos é nada, gente. Porque quando a Lei Áurea foi assinada não foi uma coisa tipo uhul, liberdade, as pessoas podiam fazer o que elas queriam. mas eu acho que ninguém é melhor pra falar sobre isso com vocês do que o Vini. Vini, qual a sua opinião sobre esse babado? Quero saber o que você achou. Um clube erradíssimo, né? Erradíssimo. E eu queria trazer também que não é só na gringa que acontece isso. Nós temos aqui o nosso grandissíssimo não sei se ele era prefeito ou vereador do ACM Neto. Luiz, tem como botar a carinha dele aí? Porque esse cara que tá aparecendo aí na tela ele diz que ele era negro pra poder usufruir. Então eu acho que quando é pro bem da galera aí é legal, é cool ser negro, né? Também temos vários casos, lembra que a gente morava ali na UERJ, perto da UERJ vários alunos também que faziam medicina e se pintavam pra poder passar nas cotas, né? Tem muitos problemas assim. E gente, eu acho que a gente tem que parar de dar pau, sabe? Começou a fazer isso? Ai, dá um follow, não segue, sabe? Tipo... Denuncia. Denuncia. Porque aí, ó, foi banido no TikTok, foi banido duas vezes, sabe? Justiça tá sendo feita, entendeu? Mas é isso, minha opinião. Lacrou, gente. Lacrou o Vini, lacrou. Vini sempre lá com as opiniões dele é sobre isso. E assim, gente, acho que no final das contas aqui com a opinião do Vini e com todas as coisas que a gente viu nessa história, eu acho que é muito simples você respeitar o espaço do outro, entender a história do outro, respeitar a história e a cultura das outras pessoas, entendeu? Eu acho que isso é a base de qualquer sociedade e a gente vê que ultimamente tá sendo perdido simplesmente por like, por curtida e por todas as coisas que estão acontecendo. Então é extremamente bizarro. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham nessa história toda, desse bafafá todo, comenta aqui embaixo. Vocês acham que é erradíssimo? Assim, quem achar que não é errado já tá... O arroz saia do canal, né? Saia daqui, vou embora. Ah, não, pera lá. Porque não tem como defender. Mas assim, eu quero ouvir a opinião de vocês porque, querendo ou não, a gente também viu aqui uma outra discussão que foi gerada é o fato dessas meninas viverem numa comunidade aí onde elas não podem fazer nada. Que não exime o erro delas, mas também faz essa comunidade ser extremamente bizarra. É tanta coisa bizarra nessa história, gente? É tanta coisa estranha que tá acontecendo que a gente fica meio sem palavras. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Respeitem as pessoas pretas.